E aí galera, beleza? Fiquei uns dias fora aí e tô... não vou falar que eu tô voltando, tô gravando mais de um vídeo hoje falando de um assunto que é de um tipo de vídeo que eu não vou poder tá continuando fazer porque sabe aquele vídeo fingindo ser mulher no Amigo que eu faço aí, eu entro lá no bagulho, eu ligo a webcam daí eu me vejo de mulher, finjo, engano os caras e tal, então esses vídeos eles não são fakes, eles são vídeos reais e isso dá muita treta, muita treta, então eu vou ter que estar parando de fazer o fingir ser mulher no Amigo porque dá treta, dá treta, mesmo eu embaçando o rosto, vocês sabem que eu embaço o rosto, né? é... mesmo assim, e detalhe, quando a pessoa entra no site, tem lá nos termos lá, tipo assim ela sabe que a imagem dela vai estar sendo divulgada e tudo mais, mas mesmo assim eu embaço o rosto mas mesmo assim dá treta, o que que aconteceu? eu não sei se tem aquelas pessoas mais assíduas que vão repetir os vídeos repararam que tá faltando vídeo do fingir ser mulher, que vocês já viram e tá faltando tinha o 18, o 19, se eu não me engano, que eu tive que deletar teve o 2 que foi deletado sozinho e tem outros que já estão preparados, não, teve outro que foi deletado também no Facebook teve mais 3 que foram deletados no Facebook e já tá pra deletar mais alguns, então isso daí é ruim e como que eles estão conseguindo? é o seguinte, processo daí você fala assim, nossa que hipócrita, falou que usou sua imagem lá associando o negócio do Bolsonaro e agora você tá usando a imagem das outras pessoas não, eu não tô usando a imagem das outras pessoas porque o que que acontece? eu não tô associando a imagem delas a uma coisa que não aconteceu, não eu tô mostrando a pegadinha e embaço o rosto, isso daí é o suficiente mas eu não precisava retirar os vídeos, porque isso é o suficiente mas eu pensei, pô, galera às vezes vai reconhecer a casa da pessoa, vai acontecer e tal olha só, teve uma treta lá que um dos caras que eu zoei era médico daí no serviço dele tava indo ruim lá, que a galera tava zoando teve outro lá que a galera reconheceu a casa, começou a aloprar também daí eu, por livre e espontânea vontade, eu deletei os vídeos pra não dar mais treta então eu vou ter que parar de fazer esse tipo de vídeo mas, lógico, sempre que você vai parar de fazer alguma coisa a gente tem que falar assim, não, pera antes de parar, eu tenho que fazer a última vez a última antes da gente parar vamos fazer a última, aquela vez pra valer a pena e depois parou, já era, vamos acabar com isso então, o seguinte 19, 90 dêem ideias aí, ó, nos comentários antes de dêem o que eu faça no último fingindo ser mulher no amigo já tem gente que já tá de sapo cheio dessa série mas tem gente que só se inscreveu por causa dela, entendeu e se prepare, fazer o último fingir ser mulher no amigo é a despedida do fingir ser mulher no amigo porque ano que vem o canal vai ser uma vibe muito louca então, se prepare também pro ano que vem teve um cara lembra que eu falei nos comentários pra galera tentar acertar ano que vem como vai ser teve um cara que ele falou um bagulho que passou perto, raspando uma pessoa só até agora eu não sei como também, né parece que leu a mente e vocês viram lá no meu Instagram? quem não me segue no Instagram me segue lá arroba rockerparty no meu Instagram eu fui pra praia de Guarujá quem queria saber eu fui pra uma praia de Guarujá que chama Praia Preta que é de difícil acesso mas como tá final de ano mão diante de férias então mesmo assim tinha uma galerinha lá que a gente acampou foi da hora pra caramba tem que fazer uma trilha pra chegar lá ou ir de barco pra chegar lá eu gravei uns pedacinhos bem pedacinhos mesmo se você quiser que eu mostro pra vocês como que foi essa é a minha folga, né porque quando um pedreiro falta a gente aproveita e vai pra praia, moleque então se você quiser saber pede aí nos comentários também que daí eu jogo um outro videozinho pra vocês e tá chegando Natal, galera vou ter que sair daqui a pouco para ir para comprar o presentinho da Amelie teve gente que mandou presentinho, coisinhas pra Amelie só que ainda não dá pra eu abrir aqui espero que vocês entendam porque tá cheio de material de construção cimento, essas coisas se eu abrir eu vou colocar onde? vou colocar perto desses negócios vai acabar estragando então tô deixando eles guardadinho pra abrir na virada do Natal alguma coisa assim daí eu faço pena que eu não consegui ó como tá ó a situação da minha escada de pó o chão nem se fala se eu mirar a câmera no chão vocês vão ver pena que eu não consegui terminar isso aqui antes do Natal não vai dar tempo de terminar isso antes do Natal quero ver quem vai trabalhar depois do Natal quero ver quem vai trabalhar depois do Natal ouço cabelo cheio de cimento pó respirando pó o pulmão deve vir até aqui não sei pulmão deve vir até aqui eu já tô sentindo que eu tô mais pesado só aqui ó deve tá de pó não tanto assim de pó de cimento pó de gesso pó de maquiagem que eu sempre uso eu fui ó pra praia não me queimei não queimei eu tinha visto vermelho aqui eu falei tá péssimo não me queimei mas é da tatuagem tem que mostrar outro ó não me queimei nada nada ó nada sem queimaduras lembrei de falar também o negócio eu fui pra festa de fim de ano do YouTube teve muita gente que falou ó o Guilherme na balada lá junto com o macho o Douglas a gente nem sabia que ia ter balada a gente foi na festa de fim de ano do YouTube foi super legal muito legal tinha lá o Jovem Nerd a Lindsay o pessoal do Diva Depressão tinha o Cauê Moura o Zé Lune o Lucas Inutiliza tava lá a maior galera foi legal coloquei lá no meu Instagram no Stories entra lá que eu tô postando bastante Stories agora eu tô me empolgando lá nos Stories e foi coisa assim ó rápida foi numa segunda-feira quem vai pra festa tem segunda-feira né só youtuber mesmo que é tudo vagabundo zoeira tá e foi numa segunda-feira foi super legal só que eu não gravei vídeo não gravaram vídeo de mim mexendo cabelo assim jogando em câmera lenta e eu queria achar onde eles postaram esse vídeo em que canal do YouTube postaram esse vídeo mas eu não tô achando isso daí mandaram só uma foto pra mim que eu saí com muita cara de sono e quem tava com sono lá era o Douglas não era eu eu tava de boa só que eu já tava dois dias acordado acho que é de tanto que eu acostumei a cara de sono mas assim fica teve gente que pediu pra eu mostrar ó uma enxada no chão teve gente que pediu pra eu mostrar os meus quadros que eu tinha colocado aqui olha só é coloquei o ó a coordenação motora ó quadro do Chaplin Guns N' Roses do Chewbacca fala se esse quadro não ia combinar num salão de barbearia demais e Star Wars coloquei Pepsi Thundercats poxa eu gosto pra caramba de Thundercats gostava quando era criança demais com a mais Show Madruga Coca-Cola uma mulherzinha aleatória com um carrinho que eu não sei a marca que eu não vou ajudicar e o Michael Jackson é o Michael Jackson gosto pra caramba o Michael Jackson esses daqui são alguns só que eu vou colocar mais vou colocar mais quadro aqui ainda mas cara esse bagulhinho aqui é caro então tem que pagar a parcelada eu lembro que tinha entrado uma empresa em contato comigo falando assim ah gente dá quadro pra você em troco de você divulgar a nossa loja eu falei ah tá bom que eu vou fazer isso vou trocar divulgação por quadro hoje em dia eu já trocaria porque fui ver o preço de quadro eu falei gente até peguei esse que não tem nem vidro é a madeira direto com um adesivo se zoar alguma coisa aqui zoou entendeu mas hoje a empresa aparece de novo que a gente conversa de novo empresa tá osso quando você quer reformar as coisas é porque naquela época eu não tava precisando de quadro nem usar quadro nem gostava de quadro então se eu fosse fazer tinha que ser por grana não dá pra trocar trabalho por um prato de comida você tem que trocar trabalho por dinheiro pra você comprar o mesmo prato de comida entendeu é assim só que agora eu tô renoto deixa eu colocar aqui aqueles do amigo que vocês assistiam que vocês viam eu divulgando loja de roupa é loja de roupa que patrocinava pra eu fazer os vídeos do amigo eles mandavam as roupas mas não é só isso tem youtuber que zoou muita gente porque eles aceitam roupa em troco de divulgação isso daí acaba zoando porque quem recebia dinheiro pra divulgar já era pararam falaram não se o teu youtuber que divulga de graça porque que eu vou dar dinheiro só dou umas roupas pra eles e pronto e o negócio é o seguinte eu ganhava dinheiro com aqueles vídeos do amigo e eles mandavam não lembro quanto que é era pouco mas era alguma coisa entendeu dá pra comprar cachorro quente durante uns cinco dias e mandava dinheiro e mandava roupa também agora daí um monte de youtuber começou a só pedir roupa e não pedir dinheiro daí já era zoou o esquema de todo mundo galera é isso aí só atualizando vocês um beijo e tchau e tchum e tchum